Eu me concentro no bem em qualquer situação. Estou ciente dos meus erros e aprendi com eles. Eu tomo boas decisões. Sinto admiração por tudo que me rodeia. Eu sou calmo e relaxado em qualquer circunstância. Eu sou o criador da minha própria vida. Eu construo a base dela e escolho o seu conteúdo. Estou cheio de energia e exalo felicidade. Eu sou muito superior a pensamentos negativos e ações baixas. Eu sou abençoado com talentos infinitos e os uso todos os dias. Eu me distancio pacificamente de pessoas negativas. Eu sou inspirado com novas e boas ideias. Estou contente com todas as minhas realizações. Eu sou corajoso e eu sou gentil. Eu sou uma pessoa positiva e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou admirado e muitas pessoas reconhecem os meus resultados. A compaixão lava minha raiva e a substitui pelo amor. Eu sou abençoado com saúde e motivação. Eu sou indestrutível. Eu irradio charme e graça de beleza. Estou em paz com tudo o que aconteceu, acontece e vai acontecer na minha vida. Eu sou um ser humano maravilhoso. Eu tenho orgulho de tudo o que eu consegui até agora. Eu me sinto bem em minha própria pele. Toda a beleza do universo está dentro de mim. Eu confio em mim mesmo para criar uma vida incrível. Eu sou ambicioso. Eu sou destemido e corro riscos. Eu aceito novas experiências. Eu sou curioso, eu sou um aprendiz. Eu sou grato pela minha vida. Eu estou sempre feliz com outras pessoas. Eu sou capaz de alcançar grandes coisas na minha vida. Estou confortável em estar sozinho. Minha voz interior é sempre positiva em qualquer situação. Eu posso fazer tudo o que me proponho. Eu confio completamente em mim. Eu sou positivo. Posso facilmente dizer não quando preciso. Eu sou produtivo. Estou no controle de todos os aspectos da minha vida. Eu sou um trabalhador esforçado. Acho fácil trabalhar constantemente e ser produtivo. Eu sou eficaz no meu trabalho. Sou produtivo, motivado e extremamente trabalhador. Eu crio o meu próprio sucesso. Eu atraio abundância em minha vida. Eu sempre acompanho todos os meus planos. Eu sou digno de abundância em tudo o que eu faço. Eu sabiamente reajo a qualquer desafio que estiver no meu caminho. Eu acredito no poder do pensamento positivo. Eu sou um criador. Eu sou importante. Eu sou respeitado. Estou cheio de energia e determinação. Estou ciente do meu valor e nunca deixo os outros me derrubarem. Posso fazer tudo o que eu quero. Sou bem-sucedido em todas as minhas ações. Eu sou livre para ser eu mesmo. Eu sou digno de ser amado e respeitado por um parceiro maravilhoso. Eu atraio amizades duradouras em minha vida. Minha mente pode realizar desejos. Eu sou humilde e sempre pronto para aprender. Eu me perdoo por qualquer erro que tenha cometido. Eu reajo com amor em qualquer situação. Estou no controle de tudo o que penso e faço. Enfrento qualquer desafio com coragem. Estou focado no presente que sou amado. Minha vida é abundante em riqueza, saúde e felicidade. Eu aceito todos ao meu redor. Eu sou um milagre. Eu sou poderoso. Eu sou ilimitado. Estou cuidando amorosamente do meu tempo, que é o meu corpo. A felicidade está presente em todos os pensamentos que tenho. Todos os dias são um presente. E eu os aceito com gratidão. Eu sou livre para viver o presente e construir um futuro brilhante. Eu gosto de todo o processo para tornar os meus sonhos realidade. Eu sou gentil e corajoso. Eu me curo de qualquer frustração e ansiedade. Eu estou seguro. O passado se foi e eu apenas me concentro no presente. Minha personalidade exala confiança. Eu sou ousado e extrovertido. Eu estou bem preparado, saudável e cheio de confiança. Meu eu exterior é acompanhado pelo meu bem-estar interior. Eu tenho integridade. Eu sou totalmente confiável. Eu faço o que eu digo. Eu estou cercado por pessoas que incentivam e apoiam escolhas saudáveis. Eu estou em harmonia com a noite e o sono que virá com ela. Eu estou seguro, calmo e tranquilo. Todas as minhas ações e pensamentos estão cheios de amor e bondade. Eu sou organizado e disciplinado. Eu estou ciente de tudo o que está acontecendo ao meu redor. Eu corajosamente entro neste mundo cheio de infinitas possibilidades e felicidade. Estou constantemente aprendendo. A riqueza constantemente entra na minha vida. Eu abandonei o pensamento da pobreza e eu abraço o pensamento da abundância. Eu sou digno. Eu sou receptivo a toda a riqueza que a vida tem para me oferecer. Eu sou o mestre da minha existência. Eu estou em paz com tudo o que eu faço. Eu sou capaz de lidar com enorme sucesso com graça. Eu sou um forte imã para abundância e felicidade. Eu sou extremamente rico. Eu persigo todos os meus sonhos. Eu sou profundamente grato pela riqueza que continua entrando na minha vida. Não há limites para a quantidade de riqueza que eu posso possuir. Eu me torno cada vez melhor a cada dia. Eu tenho o poder de alcançar todos os meus objetivos. Eu gosto de amar e cuidar quem me cerca. Eu sou calmo. Eu tenho fé no meu potencial. Eu sou um amigo de verdade. Eu sou digno de saúde, energia positiva e calmo. Meu mundo está cheio de beleza e riqueza. Eu sou uma pessoa positiva com sentimentos positivos por mim e pelos outros. Eu estou vibrando com energia e amor. Eu tenho o poder de criar uma vida bonita. Eu sou um ser maravilhoso e escolho me amar e me respeitar. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Estou ciente de que erros são lições e aprendo com cada um. Estou determinado a fazer todos os meus esforços para alcançar meus objetivos. Eu amo e aceito cada pensamento e sentimento. Chego a todos com amor e sei que em troca vou receber o mesmo. Eu sou amado e estou em paz com tudo o que me rodeia. Eu sou um criador de paz no meu coração e na minha alma. Eu escolho me libertar de todos os medos e dúvidas destrutivas. Eu estou em paz comigo mesmo e com todas as pessoas ao meu redor. Eu sou aberto ao amor e à felicidade. Eu supero qualquer obstáculo com facilidade e consciência. Minha vida se torna cada vez maior a cada dia que passa. Eu amo e respeito meu corpo. Eu sou digno de tudo o que é bom. Eu sou uma força da criação. Eu sou uma mistura única de amor e poder. Eu sou saudável e energizado. O universo me ama, me apoia e traz apenas experiências positivas para a minha vida. Eu sou encorajado por qualquer sucesso que alcanço. Estou constantemente aprendendo com meus erros. Tudo o que eu preciso chega até mim sem esforço. No momento e tempo certo. Estou feliz com a minha idade. Sou o suficiente para este momento que estou agora. Todos os meus relacionamentos estão em harmonia. Toda a minha vida é cheia de apreciação e gratidão. Eu sou lindo por dentro e por fora. Estou ciente dos meus defeitos e escolho me aceitar exatamente como eu sou. Eu me concentro apenas na minha vida e deixo os outros viverem a deles. Eu sou talentoso e especial. Eu sou positivo em tudo o que eu faço. Eu aceito a minha singularidade. Não existe concorrência, porque somos todos diferentes e é assim que deve ser. Eu sou uma pessoa especial. Eu me amo. Tudo está bem na minha vida. Tudo o que acontece na minha vida só mostrará beleza e bondade. Eu estou seguro. Eu sou uma pessoa maravilhosa e sábia. Eu amo tudo o que vejo em mim. O passado se foi. Eu fico no presente e desfruto totalmente de cada momento. Eu sou o criador da minha própria realidade. Eu estou completamente aberto a qualquer mudança na minha vida. Eu sou o amor, luz e felicidade. Eu sou o amor, luz e felicidade. Meu futuro é brilhante. Eu cuido de tudo o que possuo, minha mente, meu corpo, meu espírito e meus sentimentos. Vitalidade e felicidade na saúde estão constantemente me cercando. Estou completamente ciente dos meus sentimentos. Não importa as circunstâncias. Eu mereço ser amado. Mereço ser respeitado. Mereço viver uma vida feliz. Eu sou digno. Eu sou lindo. E todo mundo me ama e me respeita. Eu confio na minha sabedoria interior. Eu confio nos meus instintos. Eu estou seguro. Eu sou total e completamente amado por aqueles que me cercam. Pessoas amorosas estão presentes na minha vida e me enchem de equilíbrio, harmonia e otimismo. Eu sou maravilhoso. Eu sou gentil. Eu sou elegante. Eu sou charmoso. Eu tenho um coração agradecido que continua atraindo todas as coisas que desejo profundamente. O mundo é um lugar maravilhoso para se estar e eu preciso da minha jornada entusiasmada neste planeta. Estou cercado de amor e alegria em todos os lugares que eu vou. Eu sou um ser humano criativo e inovador. Estou feliz com esse processo de alcançar meus objetivos. Eu sou paciente em todas as atividades que eu tenho. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma está em paz. Eu estou cheio de energia e transbordando de alegria. Eu sou talentoso e uso esse presente todos os dias. Eu perdoa aqueles que me machucaram e me distancio pacificamente deles. Eu sou um ser humano amoroso. Sou guiado em tudo o que faço por coragem, amor e bondade. Eu sou corajoso. A energia criativa surge através de mim e me leva a ideias novas e brilhantes. Estou feliz com minhas próprias realizações e com as bênçãos que recebi. Eu tenho um potencial infinito para ter sucesso na minha vida. Eu sou corajoso e me defendo. Meus pensamentos estão cheios de positividade e minha vida é abundante em prosperidade. Conheço os meus hábitos e os aperfeiçoo constantemente. Sou admirado por muitas pessoas que me admiram e reconhecem o meu valor. Eu sou abençoado com uma família incrível e amigos maravilhosos. Eu reconheço a minha própria autoestima. Tudo o que está acontecendo agora na minha vida está acontecendo para o meu bem final. Estou confiante de que tudo de ruim passará e me deixará uma lição valiosa. Meu futuro é uma projeção ideal do que eu imagino agora. Sou apoiado pelo universo e estou realizando os meus sonhos. Eu sou um ser pacífico e calmo. Meus obstáculos estão saindo no meu caminho. Meu caminho é esculpido em direção à grandeza. Sou poderoso e tenho clareza em minha mente. Meus medos do amanhã estão simplesmente derretendo. Estou em paz com tudo e com todos que entram na minha vida. Minha natureza é divina. Eu sou um ser espiritual. Minha vida está apenas começando. A vida me ama. Eu sou excelente em tudo o que eu faço. Eu uso todo o meu potencial e atraio apenas bons resultados. Meus pensamentos são apenas pensamentos e pensamentos podem ser mudados. Minha mente está cheia de pensamentos positivos e são esses que estão criando o meu futuro. Estão em processo de mudança positiva. Eu fico confortável olhando no espelho dizendo Eu amo você. Eu realmente amo você. Eu me perdoo e me liberto. Eu digo sim à vida e à vida de sim para mim. Eu sou capaz de ir além dos meus medos e limitações. Eu sou divinamente guiado e protegido o tempo todo. Eu reivindico o meu poder e supero todas as limitações. Eu confio no processo da vida. Eu fico profundamente satisfeito com tudo o que eu faço ao me perdoar. E fica mais fácil perdoar os outros. Estou disposto a ir fundo no centro do meu ser, que é um poço infinito de amor. Eu prospero onde quer que eu esteja. Eu sou um milagre e a minha vida é um milagre. Tudo o que eu preciso saber é revelado para mim exatamente na hora certa. Eu sou amado. Eu estou em paz. Eu sou feliz e saudável. Meu corpo está alinhado com tudo o que sinto e penso que sou uma inspiração para os outros. Eu trabalho duro e me concentro no que tenho que fazer. Meu dia começa e termina com gratidão. Eu sou um bom ouvinte. As pessoas confiam em mim. Eu aceito o meu passado e supero ele. Só o bem pode vir até mim. Eu sou lindo e todo mundo me ama. Todo mundo que eu encontro hoje tem meu melhor interesse no coração. Estou cercado por pessoas maravilhosas. Eu amo meus amigos. Eu sou equilibrado, mental e fisicamente. Eu encho a minha mente apenas com pensamentos positivos. Eu sou saudável por inteiro e completo. Eu me sinto à vontade no meu corpo. Eu dedico uma parte do meu tempo a ajudar os outros. É bom para a minha própria saúde. Eu sou recebido com amor aonde quer que eu vá. O bem-estar é o estado natural do meu corpo. Estou em perfeita saúde. Estou livre da dor e totalmente sincronizado com a vida. Eu sou muito grato por todo o amor na minha vida. Eu encontro amor em todo lugar. Eu sei que velhos padrões negativos não me limitam mais. Eu os deixo ir com facilidade. Eu sou perfeito do jeito que sou. Eu sou inteiro e completo. Eu confio na minha intuição. Eu sempre ouço o meu corpo. Estou disposto a pedir ajuda quando precisar. Eu me perdoe por não ser perfeito. Eu honro quem sou. Só estou envolvido em relacionamentos saudáveis. Eu sempre sou tratado bem. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu venho do espaço amoroso do meu coração e sei que o amor abre todas as portas. Eu estou em harmonia com a natureza. Eu me parabenizo com novas ideias. Nenhuma pessoa em nenhum lugar ou coisa pode me irritar. Eu escolho estar em paz. Estou seguro no universo e a vida me ama e me apoia. Eu sinto o amor onde quer que eu vá. Eu estou disposto a mudar. Eu sou limpo de pensamentos negativos e de maus hábitos. Eu escolho ver claramente com os olhos do amor. Eu atravesso todas as pontes com alegria e facilidade. Eu libero todo o drama da minha vida. Estou em completa harmonia comigo mesmo. Aceito meus erros e aprendo com eles. Eu equilibro a vida entre o descanso e o trabalho. Eu sou corajoso. Eu enfrento medo com poder e bondade. Eu estou no comando. Eu reitero agora o meu próprio poder. Meu corpo aprecia como eu cuido dele. Eu passo o tempo com pessoas de energia positiva. Eu sou pacífico por dentro e compartilho isso com outras pessoas. Eu estou ciente de que todo dia é um presente sagrado da vida. Eu vivo plenamente e aproveito cada momento. Eu sou corajoso o suficiente para viver os meus sonhos. Eu libero todos os pensamentos negativos do passado e todas as preocupações com o futuro. Eu perdoo a todos no meu passado por todos os erros percebidos. Eu os libero com amor. Eu só falo positivamente sobre aqueles no meu mundo. A negatividade é um estranho para a minha vida. Eu ajo como se já tivesse o que eu quero. É uma excelente maneira de atrair felicidade na minha vida. Eu forneço ao meu corpo apenas alimentos saudáveis. Meu corpo é meu escudo. Minha vida melhora o tempo todo. Estou confiante e falo o que penso. Eu moro no paraíso da minha própria criação. Saúde perfeita é meu direito divino e eu reivindico agora. Eu me liberto de todas as críticas. Estou em uma jornada em constante mudança. Eu sou grato pelo meu corpo saudável. Eu amo a minha vida. Eu sou amado. O amor flui por todo o meu corpo e libera qualquer doença que o afete. A minha renda está aumentando constantemente. A minha cura já está em processo. Estou constantemente disposto a aprender que sempre há espaço para mais. Eu me torno mais amável a cada dia. Agora seguro libertar todos os traumas da infância e me apaixonar. Eu mereço tudo o que é bom. Estou constantemente descobrindo novas maneiras de melhorar minha saúde. O amor é minha regra. Estou me tornando cada vez melhor a cada dia. Eu estou em paz. Eu sou apaixonado por tudo o que sou e aceito o que não posso controlar. Eu tenho o espaço perfeito. Eu tenho compaixão por tudo e estou confiante de que o universo me mostra todos os dias em direção aonde eu preciso me mover. Eu amo os membros da minha família como eles são. Não tento mudar ninguém. Eu sou amado e próspero todos os dias. Eu sou amado e me aprovo. Eu sou o amor. Eu sou o propósito. Eu fui feito com intenção divina. Eu sou aventureiro. Eu supero meus medos seguindo meus sonhos, alimentando meu espírito, treinando meu corpo, concentrando a minha mente. Agora é minha vez. Eu sou o responsável por como me sinto e sempre escolho a felicidade. Eu sou o meu próprio super-herói. Não vou me comparar com os outros. Estou escolhendo e não esperando para ser escolhido. Eu tenho o poder de criar mudanças. Eu abandono tudo o que não me serve mais. Eu me recuso a desistir porque não tentei de todas as maneiras possíveis. Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. A minha presença é o meu poder. Eu sou fiel a tudo o que digo que vou fazer. Minhas ações estão em completo alinhamento com o que eu digo. Eu tenho prazer na minha própria solidão. Eu sou um presente muito grande neste mundo para sentir pena de mim mesmo. Eu estou sã e salvo. Eu sigo meu coração e minha intuição. Eu faço as escolhas certas sempre. Eu confio em mim mesmo. Eu sou um filho único deste mundo. Eu sou tão especial quanto qualquer pessoa que mora neste planeta. Eu sou importante e o que eu tenho pra oferecer neste mundo também é importante. Eu sou bem educado. Eu faço tudo pelos meus sonhos, desde que eu não machuque aqueles que me rodeiam. Eu respiro calma e expiro nervosismo. Eu sou paciente. Toda situação funciona para o meu bem maior. Coisas maravilhosas acontecem diante de mim. Eu me perdoe por todos os erros que cometi. Eu deixo a minha raiva ir para poder ver claramente. Eu sou justo. Aceito responsabilidade se minhas más reações machucam as pessoas ao meu redor. Eu sou inteligente. Eu substituo a minha raiva por compreensão e compaixão. Eu peço desculpas às pessoas afetadas pela minha raiva. Eu sou otimista. Eu escolho ver o bem e o positivo em todas as situações. Eu sou humilde. Peço ajuda e orientação caso não consiga ver uma maneira melhor. Eu sou um lutador. Eu me recuso a desistir porque sei que tenho as ferramentas para ter sucesso. Eu sou um lutador. Amém. 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 Amém.